Olha agora, Fefei, olha pra mim agora. Fefei, olha pra cá. Balança! Você vai virar e vai te balançar, tá? Tá. Um pouco! Cuidado, tá? Tá bom, tá bom. Mas não. Agora você vai girar? Vou! Então, peraí, que eu vou ver. Balança mais um pouco. Não, gira, peraí. Balança mais um pouco. Não, que eu não posso, que eu tô segurando a câmera. Fefei, tá parecendo bem grandona. Lola! Lola Pinheiro! Peraí, deita aí, deita aí. Deita na rede. Fefei, deita na rede um pouquinho. Do que é direito que você tá? Peraí, que tá meio escuro. E aí? Por que que eu tô tão escuro? E aí, velho? Ah, tá bom. Vem. E aí? Você vai tentar virar? Quer tentar virar comigo aqui? Quero. Tenta virar. E aí? Agora eu vou ver a minha... A minha... Vai. A cabana de palha. A minha cabana de palha. É, fecha aí a cabana. Isso. Agora eu vou... Ai! Que menino danado! O problema é que eu perdi a virada aqui? Eu perdi a virada. Ai, o que aconteceu? E aí? Vai. Tá bom, vai uma vez agora. Agora eu vou fazer a minha cabana. Vai. De jeito, tá? Obrigado. Tudo bem? Vai. Ah, Fefe, muito bem. Agora a Berta vai me balançar um pouco. Vem aqui, Berta. Tá parecendo bem grandona. Depois você vai ver no filme. Depois vamos colocar na... Tá bom, Berta. No computador? Tá bom, Berta. É, Fefe, é? Ah? É todo mundo, Fefe. Todo mundo. Eu posso colocar até no YouTube. É! Não é? É, Fefe. Fefe. Ah, Fefe. Agora a Berta vai me virar mais. Vem, Berta. Um, dois, e um, três. Ok. E aí?